Finalmente acabou a novela. Sena Madureira foi campeão sub-20. O regulamento da Federação Paulista da Copinha diz que Sena não pode disputar a Copinha porque não tem filiação profissional. Aí houve aquela novela. Os dirigentes de Sena Madureira foram para Brasília, São Paulo, Rio atrás de colocar a seninha na Copinha. Não conseguiram. E agora a Federação Paulista de Futebol acaba de mandar um convite para a Federação Acreana de Futebol. O presidente Toniquim recebeu esse convite para mandar um representante do Acre para a Copinha. Leia o convite aqui no blog do Chico Pontes. Ontem mesmo o presidente da Federação já respondeu para a Federação Paulista e comunicou que o representante do Acre na Copinha é o Rio Branco porque foi o vice-campeão sub-20. Veja a entrevista. Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, a bancada da bola da FM 106.5 em nome da Verágua, IP Imobiliário, Arassupia, Sesc e Pint Sacrec, CMF Centro Médico da Família está com o presidente da Federação de Futebol do Acre e ele tem uma novidade com relação à Copa São Paulo de Júnior. Então, presidente, boa tarde. Só você pode dar essa notícia de muita importância para o futebol do Acre. É, Pontes, nosso boa tarde. Recebemos ontem o convite da Federação Paulista para indicar o representante na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, lógico, informamos que o campeão foi o Senna Madureira, Futebol Clube, Esporte Clube, mas que ele não atende os requisitos da resolução presidencial da Paulista. Nesse caso, o Rio Branco será o representante que fosse em gole colocado. Já informamos a Federação Paulista e já informamos ao Rio Branco. Só vai um, então, não é, presidente? Só um. Aqui não temos condições de votar dois. Presidente, a CBF, para a gente fechar, divulgou ontem o calendário nacional 2024. O presidente já tomou conhecimento, né? Sim, inclusive já recebemos. Nós vamos agora trabalhar no nosso calendário, porque sempre temos que ter primeiro nacional para podermos encaixar o nosso dentro das competições de campeonato de Copa do Brasil, Série B e outras competições. Então, agora vamos formular o nosso calendário e, de tão logo que estejamos prontos, vamos divulgá-lo. Presidente, conforme o calendário, a Copa do Brasil e o início do estadual está previsto para fevereiro, como está lá. Por exemplo, o estadual de janeiro a abril e a Copa do Brasil é em fevereiro. É chuva, é inverno. O presidente já tem alguma ideia para levar para os clubes ou vai esperar os clubes se manifestarem? Não, nós vamos fazer o nosso calendário dentro daquilo que é normal dentro do campeonato nacional. Infelizmente, o nosso clima aqui na região é invernoso e, como sempre, vamos ter que jogar com os problemas que o inverno nos proporciona. É uma realidade nossa, não temos como fugir disso e os clubes têm que estar preparados para as competições. Espera que a arena seja recuperada até lá? Estamos esperando por isso, porque nós só temos hoje o Florestan. E se não tivéssemos Florestan, não teríamos futebol. A arena está sendo trabalhada, esperamos que ela esteja pronta. Esse é um pleito, é uma necessidade do nosso futebol. Presidente, quando é a última reunião do ano? Não, nós vamos fazer a última reunião exatamente quando formos falar sobre o calendário e já também trabalhar para o campeonato de 2024. Já tem data? Não, ainda não. Estamos encerrando o nosso calendário primeiro para marcarmos essa reunião. Obrigado, boa sorte. Um abraço. Terminada a novela. Acabou a confusão. O time do Rio Branco já até embarcou para São Paulo, já deve ter chegado lá. Foram dez jogadores, vão ficar lá em Iatibaia. É a casa do Rio Branco, é a cidade de Iatibaia, nessa pré-temporada até começar a Copinha. Dos 128 times que vai disputar a Copinha, por incrível que pareça, o time do Acre foi o primeiro que chegou lá. Na sede da Copinha. Está lá, já deve ter chegado lá, o time do Rio Branco. Beleza? É assim, com seriedade, que se faz futebol. Dotco. Vamos lá. Dotco. 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 Tchau, tchau.